E aí família, tudo verde? Bom gente, eu já acordo com umas notícias aqui que já me dá um embrulho no estômago, né? Mas a gente se recupera e vem aqui pra trazer a verdade pra você. Então não vai embora desse vídeo, fica comigo até o final, tem duas informações importantes aqui. Eu só vou deixar um recadinho pra você que gosta de fazer investimentos e a gente já volta aqui pra falar do verdão, tá bom? E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binomo isso é possível e eu vou te explicar como. A Binomo é uma plataforma de negociação online onde você só precisa de um computador ou um celular com internet pra se conectar e aproveitar tudo. Pra usar a Binomo é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico e acertando você pode ganhar até 90% do valor investido. Lembrando que quando você se registra na Binomo, você ganha logo de cara uma conta demo para você testar e aprimorar todas as suas habilidades, antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade. E tem coisa boa por aí, como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binomo, utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo, depositou 20, ganha 40. Depositou 40, ganha 80 e assim por diante. Não esqueçam também de seguir a Binomo nas suas redes sociais, que também tá aparecendo aqui na tela, pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aí na Binomo. Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição, aprenda com a conta demo, use o cupom aqui do canal e boa sorte. Tamo junto, Binomo e Uma Palestrina. Aproveita que você chegou até aqui, deixa o like gente, é muito importante o seu like, porque assim o vídeo é recomendado para outros palmeirenses, é gratuito, não paga nada. Tá assistindo o vídeo, não é inscrito, se inscreve também aqui no canal, tô sempre trazendo notícias, fazendo lives, fiz uma live ontem, ficou muito top, muito obrigada pra todo mundo que estava na live. Tô sempre trazendo informações do Palmeiras, ativa o sino de notificação também, tá, que assim você não perde nada aqui do canal. Eu quero trazer dois assuntos aqui pro canal, tá, uma informação, inclusive sobre o Verão que bombou ontem, a gente já fala do Gustavo Gomes, que eu sei que vocês querem saber disso. Mas do Verão, gente, inclusive eu tava me preparando aqui pra fazer a live e eu também recebi o vídeo, né, do Fernando Fernandes, um jornalista, que assim, gente, desde quando eu me entendo por gente, eu conheço esse jornalista aí do mundo dos esportes, né. É, sempre tive muita admiração por ele, nunca vi ele, o gás resolveu passar bem agora que eu tô gravando o vídeo. É, vamos ignorar? Vamos. Ah, eu sempre vi ele falando de futebol, eu nunca vi, não me lembro dele ter postado nenhum fake news, não é um jornalista que tenta dar informações ou furo, enfim. É, até me estranhou ele gravar um vídeo e cravar realmente a venda do Gabriel Verão por 50 milhões de euros, né. Quando eu vi, eu falei, poxa, se for isso mesmo, já era, ninguém, não vai segurar, nem outro jogador do Palmeiras, qualquer um que tivesse recebido a oferta de 50 milhões de euros, com certeza vazaria, né. E aí depois, todo mundo foi buscar informações com as suas fontes ligadas ao Palmeiras e descobriu que a informação não era verídica, né. E que, é, não sabemos ainda da onde ele tirou isso. Eu não estou aqui para julgar o jornalista, eu não sei a informação que ele recebe, de quem ele recebe, mas eu achei muito estranho ele ter postado um vídeo cravado, algo, né. Se ele tivesse falado, ah, tá surgindo um interesse, é, o clube mandou uma proposta, mas não, ele falou que já estava realmente fechado. Aí depois o Palmeiras desmentiu, dizendo que não estava fechado, que não tinha nenhuma negociação, o Verão ainda está se recuperando aí de, de lesão e tal, né. Então, assim, torcedor, é, eu sei a mesma coisa que vocês, e eu também fui buscar informações para saber realmente a verdade, né, e a verdade é que não tem nenhuma negociação. Mas eu achei muito estranho, será que ele tem alguma informação diferente, que não que está vendido, mas tem uma proposta mesmo. Porque, assim, se fosse do Nicola, né, a gente ia falar, ah, tá querendo chamar atenção, que eu vou falar rapidinho daqui a pouco sobre isso. Mas o Fernando Fernandes, eu não me lembro, assim, dele ser um jornalista desse tipo. Enfim, eu quero saber sua opinião, você acha que foi para supervalorizar o jogador, que soltaram essa notícia, talvez chegou a informação até ele aí. O que é que você acha disso, torcedor? Deixa a sua opinião também, e se chegasse, é, com certeza, eu acredito que você venderia, né. Não tem como segurar por 50 milhões de euros. E outra informação, na verdade, outro assunto que eu queria bater um papo aqui com vocês, é sobre a notícia que eu fui pega de surpresa agora de manhã também. Quando eu tenho o canal do Palmeiras, né, eu até abri o Instagram aqui, que vai rolar um sorteio no Instagram hoje, não me segue? Então, corre lá para me seguir no Instagram, K, com H, underline, pode, tá aqui na descrição do vídeo. Corre lá que vai ter sorteio de camisa do Palmeiras, então corre lá, tá? Ah, e aí eu abri o Instagram agora de manhã, o pessoal me mandando o print, K, você viu isso, você viu isso? Gustavo Gomes no Flamengo. Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí até deu aquele gelo no coração, eu abri aqui o canal do Nicola, e tá escrito o primeiro título e como informação exclusiva. Gustavo Gomes no Flamengo. Aí, peguei, cliquei no vídeo e ele fala que era uma informação exclusiva e que o Gustavo Gomes foi cogitado já no Flamengo, quando o Palmeiras negociava com o Gustavo Gomes. Gente, eu fico assim, com nojo, com vontade de vomitar realmente, porque ele é um jornalista renomado, né, conhecido na televisão, ele tem um canal que bateu um milhão, ele não precisa botar um título desse, ele não colocou, ele não teve a capacidade de colocar nenhum ponto de interrogação. Tem um print aqui de um, eu vou colocar aqui pra vocês verem, um comentário, inclusive nesse vídeo, né, dizendo que nem os Flamenguistas queriam saber que a matéria do Gustavo Gomes, o rapaz aqui falou que achou nada a ver, o cara já está no Palmeiras. Incrível, que soltou isso logo após ontem o Gustavo Gomes ter errado, né, que muita gente falou, ah, foi um erro do Gustavo Gomes ali, o gol do São Bento, muito estranho, né, não, Nicola, você querendo implantar as coisas. E, gente, eu, quando eu vejo esse tipo de notícia, é lógico que eu vou clicar no vídeo, vou assistir, vou querer ver se realmente é verídica a informação, mas não é todo mundo que faz isso. A maioria e muitas pessoas que acompanham os canais são pessoas leigas, às vezes vê um título desse, já sai espalhando e aí vira o tal do fake news, entendeu? Ele poderia ter colocado assim, Gustavo Gomes quase foi jogador do Flamengo, ou, ele colocou o título, botava um ponto de interrogação, colocava, explica, igual eu coloquei aqui, um ponto de interrogação, falei, entendam tudo, entendeu? Não estou afirmando nada, mas ele não, ele simplesmente colocou o Gustavo Gomes no Flamengo, e eu não entendo esse tipo de atitude de um cara que tem um milhão de inscritos e que não precisa disso, tá? Isso daqui me dá revolta, porque a gente faz um trabalho sério, a gente tem que trazer informações do Palmeiras pra vocês, e aí vocês vêm desesperado perguntando, Cássia, o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus, Gustavo Gomes no Flamengo, não fala isso pra mim não, e eu também fico desesperada, gente, porque não faz sentido esse tipo de informação, né, não faz sentido você ter um canal e você colocar uma capa, um título tendencioso desse, às vezes vocês reclamam comigo e falam assim, Cássia, você faz um título pra chamar atenção, às vezes eu coloco aqui, atenção, urgente, ou ninguém esperava por isso, mas isso, gente, isso não é clickbait, eu não tô cravando nada, nem estou falando, ó, fulano fechou com Palmeiras, isso pra mim é demais, entendeu? Sendo que não fechou, ou não foi negociado, igual o Nicola acabou de fazer, quando eu coloco atenção, urgente, eu coloco uma bombinha, é um simbolozinho, eu quero chamar a atenção de você pro vídeo, diferente de falar, ó, Gustavo Gomes fechou com Flamengo, isso se chama clickbait, entendeu? Então assim, é complicado, né, eu entendo esse mundo da internet, todo mundo quer ganhar dinheiro, hoje com o YouTube, todo mundo tá nem aí pra nada, outro dia eu peguei um canal aqui, inclusive era um canal, não vou citar, mas era um canal do Palmeiras, e pelo menos uns 4, 5 vídeos dele tava escrito, Palmeiras fechou com fulano, Palmeiras fechou com cicano, sim, seguido, gente, sem zoeira, e o Palmeiras não tinha fechado com ninguém, a não ser o Danilo Barbosa, então assim, a gente tem que ter cuidado com quem a gente acompanha e o que a gente vê, era isso, eu só queria realmente deixar a minha indignação e saber a sua aí, sobre o Nicola, né? É que assim, macaco velho, né gente? Mas como eu falei, tem muita gente leiga, que não entende, que não abre o vídeo e já sai espalhando, e aí já vira aquilo que vocês sabem, então eu queria trazer a verdade pra vocês, espero que vocês tenham entendido, tamo junto família, até mais, e avante, palestra!